Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer os erros históricos mais notáveis da famosa obra O Código da Vinci de Dan Brown, que foi um grande sucesso de vendas no ano de 2003, e inclusive, posteriormente, recebeu uma adaptação para o cinema, que foi lançada no ano de 2006. Então, seria verdade que Maria Madalena era esposa de Jesus, como afirma essa obra? Será que Leonardo da Vinci realmente escondeu os segredos do Santo Graal em sua obra, A Última Ceia? E seria verdade que Jesus foi considerado o Filho de Deus somente a partir do concílio de Nicéia, e que seria Constantino o verdadeiro fundador da Igreja Católica, e o real responsável por desenvolver o cânon do Novo Testamento? Tudo isto e muito mais é o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Logo no início do livro O Código da Vinci, nós logo encontramos a informação de que todas as descrições de obras, de arte, arquitetura, documentos e rituais secretos deste romance correspondem rigorosamente à realidade. E, infelizmente, nada poderia estar mais longe da verdade. Existem dezenas de informações históricas que estão totalmente erradas, e ainda outras que são pura fantasia. Então, vamos conferir no quadro quais são estes erros mais notáveis, especialmente dando atenção àqueles relacionados ao Jesus histórico e à história do cristianismo antigo, que são os principais temas que eu abordo aqui no canal, e já abordei em vários vídeos anteriores com todos vocês. Então, vamos conferir no quadro quais são estes erros mais notáveis da obra. Vamos ver o que nós temos ali. Primeiramente, a respeito dos manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como os Manuscritos de Qumran, não é verdade que eles foram encontrados na década de 50, como afirma o livro na página 223. Na verdade, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos na década de 40, mas especificamente entre novembro de 1946 e fevereiro de 1947 por pastores beduínos. E também não é verdade que os manuscritos do Mar Morto contêm histórias referentes a Jesus, e muito menos que eles são os mais antigos registros cristãos. Os manuscritos são obras unicamente judaicas, contendo textos da Bíblia hebraica, livros deuterocanônicos, comentários bíblicos e também regras comunitárias, que são muito provavelmente provenientes do movimento judaico essênio, não contendo absolutamente nenhuma menção a Jesus, aos apóstolos ou aos primeiros cristãos. E também não é verdade que o Vaticano tentou evitar que os manuscritos fossem divulgados. Isso é pura fantasia do livro. Agora, em relação aos manuscritos de Nag Hammadi, que foram descobertos no ano de 1945 e que contém ali diversos livros apócrifos cristãos e gnósticos, primeiro de tudo, não é verdade que eles são os mais antigos registros cristãos. Esses textos são datados entre o século II e IV, então, há cerca de 100 a 200 anos depois que os textos do Novo Testamento foram escritos. E também não é verdade que eles falam de Cristo em termos muito humanos, como afirma o livro na página do 223. Exatamente o contrário. Estes escritos apresentam Jesus de uma perspectiva docética, em que a humanidade de Jesus seria apenas uma mera ilusão, isto é, Jesus apenas parecia ser um homem de carne e osso, mas o seu corpo era algo como um fantasma, em que Jesus nem ao menos sentia qualquer dor. E também não é verdade que o Evangelho de Filipe, que é encontrado entre os manuscritos de Nag Hammadi, foi escrito em aramaico. Na verdade, ele é uma tradução cópita de um original grego, que provavelmente foi escrito por volta dos inícios do século III, há cerca de 100 a 150 anos depois que os quatro Evangelhos do Novo Testamento serem desenvolvidos. E também não é verdade que o termo companheira encontrado no Evangelho de Filipe significa necessariamente uma esposa, e que, por esta razão, Maria Madalena seria, então, a esposa de Jesus. O Evangelho de Filipe preservou o grego koinonos, que significa alguém que possui uma comunhão ou compartilha alguma coisa com outra pessoa, podendo ser empregado para alguém que simplesmente possui uma fé em comum com Jesus, e não necessariamente uma relação de marido e mulher. Esse termo também é muitas vezes utilizado para denotar um parceiro de negócios, simplesmente. E também nós não sabemos se o Evangelho de Filipe realmente afirma que Jesus beijava Maria Madalena na boca, porque, como o manuscrito foi mal conservado ao longo dos séculos, ele possui uma ruptura no texto, onde menciona o lugar do corpo em que Jesus costumava beijar Maria Madalena. Então, nós não sabemos se era na boca, na mão, na bochecha, na testo, ou em alguma outra parte. E agora, especificamente sobre o Evangelho de Maria Madalena, que é mencionado na página 233 do Código da Vinci, não é verdade que ele contém instruções de Jesus para Maria Madalena sobre como ela deveria conduzir a igreja após a morte de Jesus. Na verdade, o que o Evangelho de Maria Madalena contém é que ela teria recebido uma visão de Jesus após a sua crucificação e não antes, e que esta visão, e não uma simples conversa, estaria relacionada a como encontrar a salvação para a alma, e não a respeito de como conduzir a igreja, conforme afirma o livro. Agora, em relação ao Jesus histórico, não é verdade que existem milhares de documentos contendo crônicas da vida de Jesus como homem mortal. Os Evangelhos Apócrifos somam um pouco mais de 20, e como eu já mencionei anteriormente, eles exaltam a divindade de Jesus em proporções que são muito superiores ao que nós encontramos nos Evangelhos do Novo Testamento. E também não é verdade que Jesus como homem casado faria muito mais sentido, e que, de acordo com os costumes judaicos, o celebrato era proibido. Existiram muitos judeus da época do Segundo Templo que permaneciam solteiros por opção, como é o caso, por exemplo, da comunidade judaica essênia, que optava pelo celebrato. E até mesmo dentro do próprio Novo Testamento, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que também era um judeu e que optou por permanecer solteiro. E também não é verdade que Maria Madalena estava grávida de Jesus durante a crucificação. Não existe simplesmente nenhum documento antigo que mencione esta ideia. Assim como também não existe nenhum registro antigo mencionando que Maria Madalena foi para a França para ter o bebê. Esta também é uma ideia que é totalmente fantasiosa. Agora, em relação a Constantino e ao Conselho de Nicéia, primeiramente, não é verdade que até o Conselho de Nicéia os cristãos e pagãos lutavam entre si e um conflito que chegou a proporções que ameaçavam dividir o Império Romano ao meio, como afirma o livro na página 220. Antes de Constantino, até o início do século IV, os cristãos eram uma minoria que em diversas ocasiões foi perseguida pelo próprio governo romano, não havendo conflitos entre pagãos e cristãos de proporções tais que ameaçavam dividir o Império Romano ao meio. Esta é uma informação simplesmente falsa. Também não é verdade que Jesus passou a ser visto como o Filho de Deus somente após o Conselho de Nicéia, depois que esse título foi aprovado por votação. A controvérsia que havia no início do IV século estava relacionada à doutrina ariana, que afirmava que Jesus, o Filho de Deus, nem sempre existiu e estaria subordinado a Deus Pai. Mas ambas partes da controvérsia já acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que também Jesus era uma pessoa divina. E também não é verdade que o Conselho de Nicéia teve um resultado apertado. Dos cerca de 250 a 318 participantes, apenas dois deles não concordaram em assinar o credo niceno. Isto significa que o resultado do Conselho foi aprovado com quase unanimidade. E não é verdade que a Bíblia é uma colagem composta pelo imperador romano Constantino que mandou fazer uma Bíblia nova, omitindo os evangelhos que falavam do aspecto humano de Cristo e enfatizando os aspectos divinos. O Conselho de Nicéia não discutiu nenhuma temática relacionada ao cânon do Novo Testamento. E na época de Constantino, quase todos os textos do Novo Testamento já eram amplamente aceitos como normativos dos cristãos proto-ortodoxos. Como nós podemos encontrar, por exemplo, no Cânon de Muratório, que é datado ao final do século II e que menciona quase todos os livros do Novo Testamento como normativos. Ou ainda com Irineu de Leão, também do século II, que menciona quatro evangelhos. Então, embora na época de Constantino ainda existissem algumas disputas relacionadas à Carta aos Hebreus e algumas Epístolas Universais e também ao Apocalipse de João, o conjunto dos quatro evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas já eram amplamente aceitas pelos cristãos. E, além disto, o cânon do Novo Testamento só foi fechado em definitivo no ano de 367 pelo patriarca Atanásio de Alexandria, então cerca de 30 anos depois da morte de Constantino. Constantino simplesmente não tem nada a ver com o cânon bíblico. E também não é verdade que mais de 80 evangelhos foram estudados para compor o Novo Testamento. Primeiramente, nós conhecemos apenas pouco mais de 20 evangelhos apócrifos, sendo que são todos posteriores aos quatro evangelhos do Novo Testamento. E para a composição dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, foram utilizadas tradições orais e algumas tradições escritas que circulavam no primeiro século. Infelizmente, se houve alguma tradição escrita, realmente elas acabaram não chegando até nós. Mas não há nada de 80 supostos evangelhos anteriores. Esta é mais uma fantasia do Código da Vença. E também não é verdade que Constantino mudou a celebração do sábado para o domingo. Nós já podemos encontrar essa mudança com Inácio de Antioquia no início do século II em sua Carta aos Magnésios, que afirma que os cristãos não deveriam observar o sábado, mas sim o domingo. E este era o costume dos prato-ortodoxos mais de dois séculos antes de Constantino. Agora, a respeito das histórias referentes ao período medieval indo até à contemporaneidade, também existem diversos outros erros notáveis. Por exemplo, não é verdade que o Priorado de Sião foi fundado em 1099, que teria ao longo dos séculos influenciado os Cavaleiros Templários, o Movimento Rosa Cruz e também os Maçons. Na verdade, o Priorado de Sião foi fundado apenas no século XX, especificamente no ano de 1956, enquanto que aqueles chamados supostos dossiês secretos, que também afirmam o livro, que conteria ali os nomes dos líderes ao longo dos séculos, o que incluiria Leonardo da Vinci, eles são, na verdade, uma falsificação moderna. Assim como todo o Priorado de Sião em sua história anterior, também é uma grande falsificação moderna. E já sobre o próprio Leonardo da Vinci, não é verdade que ele escondeu os segredos do Santo Graal em sua obra, A Última Ceia, com a figura de Maria Madalena ali ao lado de Jesus. Na verdade, essa representação que nós temos ao lado de Jesus na Última Ceia de Leonardo da Vinci é uma representação do discípulo amado João. E essas características mais femininas desse personagem, elas também podem ser encontradas em outras obras de Leonardo da Vinci que apresentam personagens masculinos com características femininas. Como, por exemplo, é o caso da pintura de João Batista, que também possui esses traços bastante afeminados. Então, isso não significa que nós temos ali um personagem que seria uma mulher, e muito menos que seria ali Maria Madalena. E já sobre a moderna organização Opus Dei, também não é verdade que ela possui monjas. Ela não é uma organização monástica da Igreja Católica. E a grande parte de seus membros, cerca de 70% deles, eles são constituídos por pessoas leigas, que são casadas e possuem um trabalho normal. Enquanto que existem outros também, 20%, que são seribatários, mas eles não são monjas. E também não é verdade que o silício, que é utilizado pelos membros da Opus Dei, ele cortaria a carne da pessoa, como descreve ali o livro do Código da Vinci, também apresentado de forma bastante gráfica no filme ali. Na realidade, esse silício, ele apenas causa um desconforto, mas sem haver sangue ou qualquer dano à saúde da pessoa. Então, isto também é mais um exagero e fantasia que nós encontramos também na obra de Dan Brown. E já sobre todo o complexo de lendas que envolvem o Santo Graal, isto será um tema para um vídeo muito em breve que eu irei lançar aqui no canal. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal. E para aqueles que possuem outras perguntas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo no YouTube na seção aqui de comentários. Para aqueles que gostaram de mais este vídeo, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui do YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. e nos vemos Tchau, tchau.